Olá! Vocês que estão me assistindo aí, ó, nós vamos fazer uma série aqui do nosso canal Creeper Gamer sobre vivência E também sigam naquele cara lá que me matou no vídeo dele, que ela se chama Enderman Gamer, tá? Então se vocês não se importam, me derem um minutinho, tá ok? Me derem, tá? Me derem Aí, gente, já vamos começar pegando madeira, né? Então aqui, ó, vamos pegar madeira Aqui Então aí, vamos pegar madeira Isso aí, gente, fiquem assistindo aqui que vai dar muito certo, certeza Aqui, ó, vai tá muito bom, gente Aqui Conseguimos que vocês madeira? Vamos aqui, ó E formar E Crafting table Coloca aqui Deixa eu ver que ele fazia muitas coisas, hein Vou fazer uns gravetos aqui Droga Então, gente, eu tinha pausado por alguns motivos, né? Mas vamos pegar mais madeira aqui, ó Por causa que eu gastei tudo Pra usar só clareza Vamos lá, gente A gente nunca pode desistir O manicure é o que você gosta A gente vai se vingar daquele tal de Enderman Gamer Que matou nós na série dele Vamos lá Mais uma Aqui Vamos colocar a madeira Vamos colocar ali Pronto Agora Enxada Espada Machado Picareta Já temos todo o equipamento Uma velhinha Eu preciso matar Boa, consegui lã Agora eu posso fazer Vocês estão trabalhando nisso que nem eu? Sim Uma cama Daí a gente vai fazer, obviamente Achar uma vila Ou fazer uma casa De tira Тогда Até um Na montanha De元S י inverte Escreve Um coração É Cadê? Não Dê Deje 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 Opa, carvão, ai, 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 tomei muito dano, cara, quer dizer, não, não, aqui eu achei minério de carvão, gente, minério de carvão, pega minério de carvão, pega minério de carvão, pega minério de carvão, pega minério, pega minério de carvão, vai ser difícil achar de amante. Ah, tá chovendo na vida real. Tá, gente, não tem nada a ver, né? Vamos fazer nosso vídeo. Aqui. Vamos fazer aqui. Já conseguimos muito carvão, gente. Não, não fica a ver, né, de novo, não. Já deve fazer muitas coisas, mas primeiro vamos fazer a nossa querida e amada cama. Não, troca. Pronto, já coloquei algumas mudas. Opa, ela tem uma floresta. Tem 50% de probabilidade nesse jogo aqui que tenha uma vila na floresta. É sério. É sério. 50% de probabilidade. E pelo que eu tô vendo... Não, não tem. Mas vamos procurar, gente. Vamos procurar, vamos procurar. Vamos procurar. E talvez por aqui, porque lá, com certeza, não vai ter nenhuma vila, né? Num pântano. Tá doida? E se escurecer, já tem aqui a minha espadinha. Peraí. Não. Barulho de ovelho? Não. Eu não posso. Estou sonhando, sonho. Estou sonhando. Estou viajando, não. Tá, vamos ver mais de nome aí. Ai, não, não. Ai. Nem o coração. É. Não tem problema. Vamos continuar. Ah, é. Eu me esqueci de uma coisa. Eu preciso achar ferro. Eu preciso muito achar ferro. Eu preciso, então. Aqui a gente tem crafting table. Vamos fazer muitas dessas aqui, ó. Ai, que burro. Vamos ver. Tá. Vamos lá, aqui. Vê se não tem nenhum minério de carvão. Droga, já estou com um pouquinho de fome, né, gente? Tá, mas... Vamos procurar, vamos procurar. Mais carvão? Eu falei de que é de ferro antes ou de carvão? Olha, respondam ali nos comentários. E já deixa o like e se inscreve no canal, hein? Tá ok? Que eu trago mais vídeos desse tipo. Eu trago mais vídeos sobrevivência. Calma. Vocês ouviram mesmo que eu? Vou dar um pedro aqui, mano. Vou dar fora daqui, mano. Vou dar fora. Bora. Droga! Eu nem sei decidir isso, gente. Ai, 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 socorro, socorro. Preciso de comida, preciso de comida. Socorro, socorro, socorro. Socorro, 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 socorro. Ah, droga, socorro, preciso de comida. Eu tô perdendo fome. Eu tô com muita fome, cara. Ai, 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 socorro, socorro, socorro. Preciso de comida. Senão eu vou levar a danão. Ai, 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 socorro, socorro, socorro. Opa, uma vaquinha, uma vaquinha, vaquinha, vaquinha. Vamo aqui, vaquinha, vaquinha. Vamos, vamos, vamos. Vaquinha, vamos, vaquinha. Vamos, vaquinha. Droga, droga, vaca. Não vaca, não vaca idosa. Isso. Ai. Não vaca não, gente. Droga. Isso foi meio nojento na vida real. Opa, não caiu nessa mão. Gente, já tá me esclarecendo, gente. Não foi todo nada. Tá bom, gente. Mas eu não vou ficar por aqui. Se eu tivesse um trilho, dá pra defastar esses bichos chatos. Porque vocês sabem, né? Todo mundo já assistiu o Problems. Tá bom. Tá bom. Ah, só fiz um círculo pra nada. Não, não, fiz um círculo pra tudo. Fiz um círculo pra tudo. Droga. Ah, já sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Droga. Ah, não. Vou esquecer. Deixa eu ver aqui. Não. Eu preciso de escada. Aqui, ó. E... Agora, com isso nas minhas mãos, vamos fazer nossa querida casa, que é no chão. Mas vocês não se pagam com isso, né? Ah, não, não, não. Eu fiz mais do que devia. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Ah, vai ficar assim, né? Opa, já achei pedra aqui. Pronto. Aqui vai ficar minha cama. Quando eu achar uma ovelhinha pra matar e conseguir a cama. Ah, não, não. Não tô com fome. Não preciso de... Droga. Droga, gente. Droga. Aqui. Não. Gente, desculpa aí. Erros técnicos, erros técnicos. Desculpa aí. Desculpa. Pronto, gente. Arrumei tudo. Deixa eu ver como é que tá lá fora. Não tá de nenhum jeito. Tá não. Ai, ai. Creeper. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Olha, pelo meu nome do canal, ser Creeper Gamer, eu não amo Creepers. Socorro, socorro, socorro. Não vem, Creeper. Não vem, Creeper. Por favor, não vem, Creeper. Espada, pega a espada aqui. Que tem que se proteger. Ah! Ai, não. Tava bem no mal lado. Como é que eu consegui terra? Não sei pra que que eu vou usar. Não, mas consegui terra. Ai, não. Era a terra da minha casa. Droga. Eu vou dar o fora aqui do... Tá ligado? Dar o fora. Eu só preciso... Ah, cara, tava precisando de... Ovelha. Como é que esses bichos não atacam os mobs também? Ai, não. Por que que eu fui fazer isso? Tá. Tudo beleza aí, aqui. Dá o fora aqui, tá ligado? Tá o fora. Tá o fora. Deixa eu ver quantos eu já tenho. Já tenho duas. Vamos lá, gente. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Vocês conseguem me seguir e curtir esse vídeo pra parte 2, tá ok? Sigam esse vídeo e curtam muito pra parte 2. Adeus! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.